E aí, está querendo comprar um fone Bluetooth barato? Eu vou mostrar para vocês neste vídeo os melhores fones Bluetooth que eu comprei custando até R$100,00. Eu vou deixar o link de todos na descrição se você quiser comprar qualquer um desses fones e vamos lá. Eu vou começar esse vídeo falando sobre este fone gamer, o modelo Lenovo GM2 Pro. Vou falar o resumo deste fone. Se você quiser saber mais informações, eu já gravei o review completo. Veja o vídeo aqui em nosso canal. Alguns pontos positivos é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Ele também conta com o modo game e o principal destaque deste fone é a qualidade de som. Um dos melhores pelo valor que eu já testei. Eu achei bom os graves deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua. Vai depender do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. O ponto negativo deste modelo é a construção da case. O material da case eu achei simples. O fone não fica bem protegido dentro da case. E o material dos fones também é simples. Ele tem LED aqui no fone, tem LED na case. Ele tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 50,00 importado, já com as taxas de importação incluso. Eu achei bom o valor deste fone. Este é um dos fones Bluetooth mais baratos que eu já testei. Já este é o modelo Lenovo XT80. O material da case e o material dos fones deste modelo é melhor em comparação com o fone gamer Lenovo GM2 Pro. O fone fica bem protegido dentro da case e ele também tem um display que indica a bateria da case. Este fone pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer corrida e caminhada. Ele fica bastante fixo no ouvido. Ele tem botão para você utilizar funções em música e também em ligações. Eu achei legal que este modelo também conta com botão para você aumentar e diminuir o volume nos dois fones. Se você utilizar apenas um fone, você consegue aumentar e diminuir o volume. Achei bem legal essa opção deste fone. Ele ficou bastante fixo no ouvido, mas eu achei que ele não ficou muito confortável. Sobre o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.3. Também conectou rápido no smartphone. E sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 500 milhão de bateria. Ele conta com bastante bateria na case. E o principal destaque deste fone é a qualidade de som. Ele tem bons graves. Melhor em comparação com o fone Lenovo GM2 Pro. Mas no volume máximo, ele perde um pouco a qualidade. Com o volume em 80% ou menos, eu achei boa a qualidade de som. Este é um dos melhores fones Bluetooth da marca, com bons graves que eu já testei. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 70,00 importado. Já com as taxas de importação inclusos. Agora eu vou falar um pouco sobre este fone da marca Baseus. O modelo Baseus Bowie EZ10. Um dos mais baratos da marca que eu já testei. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Ele tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E o touch funciona muito bem. Eu também achei o fone confortável no ouvido. Achei que ele não fica muito fixo, mas achei ele confortável. Ele não abata o som, não tem cancelamento de ruído ativo, mas o Bluetooth é bom. Ele conta com Bluetooth 5.3. Além disso, ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Olha os detalhes do fone. Ele é um fone bastante leve e pequeno. E sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua. Vai depender do volume. A case tem 300 mAh de bateria. Ele tem conector USB-C para carregar a case. Então, esses são alguns detalhes deste modelo. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 50,00 importado, já com as taxas de importação inclusos. Já sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som equilibrado. Não tem muitos graves, mas ele tem um som equilibrado e no volume máximo ele não perde muito a qualidade de som. Então, pelo valor, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Este é o modelo Baseus Bowie EZ-10. Já este é um dos fones Bluetooth mais baratos da marca QCY que eu já testei. Este é o fone QCY-T1C. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. não é melhor em comparação com o modelo Baseus Bowie EZ-10. Olha os detalhes do fone. Ele conta com Bluetooth 5.0. A qualidade do Bluetooth deste fone é um pouco inferior em comparação com os outros modelos, mas ele também conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Olha os detalhes do fone, como ele fica no ouvido. Ele tem borrachinha, mas não abafa muito o som. Eu achei que ele ficou confortável, mas o que eu não gostei deste fone é que ele não tem touch, ele tem botão. Aí quando você vai apertar o botão, eu acho que ele incomoda um pouco. Não gostei muito disso. Este modelo que conta com botão, diferente dos outros fones que eu mostrei para vocês, que tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Este modelo não conta com touch. Sobre a bateria, você consegue escutar até 4 horas de música contínua com este fone. Também não gostei muito da bateria deste modelo. E a case tem 380 mAh de bateria. Um dos principais destaques deste modelo é a qualidade de som. Eu achei que ele tem bons graves, tem um volume alto e também é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som. A qualidade de som deste fone é um dos principais destaques deste modelo. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone pelo valor. Ele está custando aproximadamente R$ 60,00 importado, já com as taxas de importação incluso, no momento que eu estou gravando este vídeo. Agora eu vou falar sobre o melhor fone Bluetooth que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Custando aproximadamente R$ 100,00 importado, já com as taxas de importação incluso, este é o fone QCY-T13 ANC. Ele está com preço promocional. Este fone custava aproximadamente R$ 130,00, R$ 120,00. O material do fone e o material da case também é bom. O fone fica bem protegido dentro da case. Outro destaque deste modelo é o cancelamento de ruído ativo. Este fone tem cancelamento de ruído ativo de 28 dB. Não é igual em comparação com outros fones Bluetooth da marca, o fone QCY-HT05 ou QCY-HT07, mas pelo valor eu achei muito bom. Ele também é confortável, tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E a autonomia da bateria dos fones também é melhor em comparação com os outros modelos que eu mostrei para vocês. Você consegue escutar até 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria e a qualidade de som deste fone também é boa. Melhor em comparação com o modelo QCY-HT1C. Este fone tem uma boa qualidade de som pelo valor. Também achei melhor em comparação com a versão anterior, o fone QCY-HT13. Ele tem bons graves e também é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som. E outro destaque é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Por este valor, eu achei muito bom o custo-benefício deste fone. E é este um pequeno resumo dos melhores fones Bluetooth que eu comprei, custando até R$100. Conforme eu for testando novos modelos, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Eu vou deixar o link deste fone e também dos outros modelos na descrição do vídeo, caso você queira comprar qualquer um desses fones. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.